E no Pacaembu, a América suportou a pressão do Corinthians e saiu com a vitória, mas foi o Coringão que começou melhor. Logo no início do jogo, o Ponta Cacau é lançado na direita e é derrubado por Paulo César. A confusão está formada. Pra que isso, gente? Para, para! Chega, que feio! É, mas o Corinthians continuou pressionando. Ponta João Paulo cruza para Edmar, mas Regis estava lá e salvou o América. É, chegou bem o Regis. João Paulo tentou mais uma vez no primeiro tempo, dessa vez com muito perigo para o goleiro Regis de novo. Veja só. É, não deu, né, João Paulo? E no primeiro tempo, só deu o Corinthians. O lateral Edson cruza para João Paulo, que cabeceia, mas para fora. Sim, quase. César foi lançado em profundidade, mas Valdir Pérez saiu e mandou para a corna. Que chance do América, hein? Aí o Corinthians... Pressionou, mas você já viu aí o gol. Luizinho, primeiro foi o gol de Renato. Viu a saída do goleiro? E era a cobrança descantente e Luizinho aumentou com a cara. América 2, Corinthians 0. O Coringão precisava vencer e venceu bem. E agora pode até perder por 2 no jogo de volta.